Música Comando FFDTL no PNTL que prepara a segurança na defesa para visita a Mupapa Francisco. Seve Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Falo Ratelai, no Comandante-Geral PNTL, Comissário Enrique da Costa e Alorongira Cliubá, a Sormalo e a Quarteira Geral PNTL, onde hala discussão entre a equipa conjunta segurança na defesa, com a nova preparação de segurança para visita a Mupapa Francisco no Timor-Leste e a Fulano Setembro-Tinane. A preparação de segurança para a Mupapa, a Mupapa, a Mupapa, o processo de comando, a força de tarefa, a apresentação, o plano, o plano, a avaliação, a apreciação, o Kumakte, oู้ones com a diretiva política, a Mupapa, a Faruca, a Lua, a Mupapa, a Lua, a Lua, a Mupapa, a Lua, a Fulano, ostop, osınor, a Lua, a Sermalo, a Mupapa, a Presada, Comandante-geral PNT, comissário Henrique da Costa Hatetem, comando PNT no FFDT, foi a apreciação da equipa de segurança na defesa sirânia plano, e se implementa a segura amupapa no Sarani-Sira. A apreciação da equipa de segurança na defesa sirânia plano, e se implementa o terreno. A orientação é a força da rua, tanto PNT como FDT, para a turunia, e o serviço de segurança se cooperar com a turunia, implementa o terreno, e a prevenção do terreno, e a medida de atenção no rumo. E a equipa de segurança sirânia, comissário Henrique da Costa Hatetem, e a equipa de segurança sirânia, e a equipa de segurança sirânia. Antes de terreno, o coordenador geral interino, equipa alto nível institucional para visita ao Papa Francisco, Tomás Cabral, representante Santa Ceia Timor-Leste, Monsenor Marcos Priszi, no Dom Verjilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, alá o encontro e coordenação com o ministro de defesa, do Anciano, do Rosário Gomes Pedro, Clamar Fui, no Ministerio Interior Francisco da Costa Guterres, o de Jalolina Coordenação Serviço e a parte de segurança, no Mons colheco no Barprogresso Serviço, Preparação e Segurança Conjunta, no Mons organiza saranesira, atuja a limpeza e a tacitolo, para visita ao Papa Francisco, União e Timor-Leste. João Carlos Tomás Suárez, Xemén.